Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Brunobai e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês já estavam com saudade do Chevetinho? Pois é, hoje a gente vai aprontar algumas coisas meio retardadas aqui com o Chevet. Dia de hoje a gente vai fazer um teto solar panorâmico no Chevet. Galera, pra quem ainda não conhece o meu Chevet, mano, esse aqui é um Chevetinho, quem não faz ideia aqui no que é, ele tá assim, tipo assim, eu comprei ele, galera, pra fazer zoeira, pra fazer umas brincadeiras, o carro é feito pra isso. Ele tá meio judiadinho, eu já comprei ele, ele tava abandonado na garagem, e aos poucos eu tô dando vida pra ele. A gente fez já algumas modificações aqui, vocês já viram? Botamos duas faixas aqui, muito esportiva. Botamos o meu aerofólio 350Z de fibra de carbono. Tipo assim, é provisório, depois volta pro meu 350Z, né, porque o aerofólio é mais caro que o carro. E hoje então a gente vai cortar o teto do Chevet, mano. Eu sei que muita gente vai ficar com dó, assim, da gente tá meio que destruindo o Chevet. Mas galera, esse carro, ele tava abandonado na garagem. Tipo, ele tava uns 5 anos sem o dono nem ligar ele. Então a gente tá renovando esse Chevet, mano, porque não tem nada pior que na vida de um carro, do ficar parado na garagem. A gente tá fazendo umas brincadeiras, umas zoeiras, mas ele é feito pra isso. O que vocês preferem, rapaz? Que ele ficasse abandonado na garagem, todo parado, empoeirado, sem ligar? Ou a gente usar ele pra fazer drift, pra fazer umas brincadeiras? Galera, eu vou abrir o capô pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que não conhece o Chevetinho. Olha só, ele tá tipo um Camaro. E ele tem até a logomarca aqui, ó, daquele... É, eu não esqueci o nome desse negócio. É a logo do Transformer que o Renato me deu esse negócio de presente, e eu tô usando aqui, porque, mano, mas fala a verdade, é igual um Camaro. Ó, o cofre do motor tá meio sujo, mas esse aqui é um motorzinho de Opala, 4 cilindros. É um motor bem legal, bem espertinho. Eita, droga! Vou fechar o capô, caiu aqui, mano, não acredito. Nossa Senhora, vamos guardar aqui. Ó, rapaziada, e na companhia do Chevetinho, tem um 350Z, esse carro já apareceu aqui no canal, é um 350Z conversível, mano. Muito louco. E eu fiquei com um pouquinho de inveja, que esse daqui é conversível, e a gente vai fazer, não a mesma coisa, mas a gente vai fazer um negócio no teto. Ó, e vamos aproveitar que hoje o dia tá bem ensolarado, galera. A gente vai dar um rolezinho na pista, mas depois... Eu quero mesmo, mas dá um rolê na praia com o Chevetinho. Mano, imagina, a galera e tal. E aproveitar, né, que eu sou meio branquelo, mano, pra ver se agora com o teto cortado, eu consigo pegar uma corzinha. É isso aí, bora botar a mão na massa e começar a cortar esse teto aí, porque, mano, o negócio tem que ser, tipo, serviço de primeira, sabe? Não dá pra querer fazer gambiarra, mano. Tem que fazer um negócio top. Galera, agora antes de começar a cortar o negócio, a gente tem que marcar, porque o teto, ele não é só pra... prevenir da chuva. Ele também tem uma parte estrutural do carro. Ele já se torce todo nas curvas. Se a gente cortar o teto de qualquer jeito, mano, ele vai quebrar no meio, eu tenho certeza. Então a gente não pode cortar, por exemplo, aqui, porque aqui tem uma coluna passando, aqui atrás também, e provavelmente aqui no meio deve ter alguma estrutura, mas aqui a gente vai cortar de qualquer jeito, aqui não tem problema. Eu vou marcar aqui com as fitinhas, pra gente saber mais ou menos onde que a gente vai cortar. Mano, vamos botar com bastante cuidado aqui, porque o Chevetinho, ele é xodó, tá ligado? Mano, vamos cortar tudo isso aqui, velho. Tá, acredita? Vai ficar tipo aquele do Brasília Amarela da Mamona? Vai ficar muito grande. Mas é que tá, mano. Eu preciso pegar um salzinho, galera. Olha só, tô branquelo, velho. Então eu preciso pegar um salzinho. Galera, já fiz aqui as fitinhas, agora é meter broca, mano. Vamos começar a cortar esse teto aí. O problema é o seguinte, galera. Tem forro aqui embaixo do carro, tá vendo? Então eu tô com medo que vai pegar fogo. Mas qualquer coisa, a mangueira tá ali perto, mano. Então se pegar fogo, a gente molha e fica tudo certo. Bom, tu sabe cortar esse troço? Claro, deixa comigo. Igual tu furou o porta-mala? Nem lembra, mano. Senão os caras começam a... Mano, furou o negócio do torto. Fui por aqui, furou ali. Eu não sou bom de... Só pra lembrar, galera. Olha a arranhada que ele deu na minha lata, rapaziada. Ué, lá tá novinha, mano. Nunca tinha, tipo, sofri nenhum tipo de risco esse carro. Quem fez a marcação foi o estilo e vou te dizer outra. Eu sou ruim de furar, mas pra cortar eu sou bom. Eu que sou verde, por isso é tipo. Cuidado, mano, cuidado. Ó, é do lado de dentro, na fitinha, do lado de dentro. Mas, ô, sério, faz direitinho, mano. Capricha, capricha. Mas já cortou errado, velho. É do lado de dentro, boto. Que? Essa curvinha é pra fazer, pra fazer o acabamento. Mas você não explica, Bruno. E outra, tá saindo fogo, eu não vou cortar mais. Jack, vai queimar minha camiseta nova? Vai cortar como, sem sair pra isca? Corta direitinho, mano. Pera aí. Devagarzinho. Vai na moralzinha, boto. Não, agora vamos... Não, 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 não. Para, 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 para. Olha o corte que tu fez. É que o carro tá torto, cara. Aonde que tá que tá reto? Não, sai daí, sai daí. Agora é fácil, eu não sabia que tinha que subir ali, ó. Olha como é que ele tá aí, ó. Mas tá vendo? Se tu sobe ali, já tá... Agora tá indo, rapaziada. Agora tá indo. Olha, ele não tá pegando fogo, hein. Até agora, sem fogo. Mano, já vi uma amassada no teto lá, mas depois a gente se empurra pra cima. Mano, por isso que eu tô falando pra vocês. Olha só. Tá vendo? O teto ele já começou a ficar tudo embaloado, galera. É porque a estrutura do Chivete é muito vagabunda. Depois que a gente cortar tudo, daí vai ficar retinho. Agora tá feio, mano. Tudo no talentinho, bonitinho. Aqui, ó, rapaziada. Botos cortou errado, mano. Agora, como é que a gente vai fazer aqui? Cara, acabou o carro, mano. Valeu, boto. Valeu, boto. Valeu, valeu, valeu. Vamos ver, já cortamos tudo. Agora vamos ver se... Volta aqui, ó. Terminei, Bruno. Ah, Timora, mano. O cara fez tudo. Vai tirar aí, boto. Faz alguma coisa na vida, boto. Tira ali. Olha lá, boto. Faz alguma coisa. Tô ajudando aqui, ó. Finge que tá trabalhando aí, mano. Tamo tirando aqui o teto agora, galera. Aí, aí. Tá saindo, rapaziada. Tamo tirando o teto do Chivete. O forro ficou intacto, mano. Só que agora a gente vai ter que cortar por dentro. Senão não vai adiantar para nada. A gente arrancou o teto, tá o forro aqui. A gente não vai ver as estrelas, né? Aí, tá saindo. Cuidado aí, mano. Que negócio é afiado aí. Eu falei que eu conseguia. Meu voto tinha mecânica, velho. É. Manja pra caramba, hein, boto. Obrigado. Mano, tá colado o teto ali, velho. Não é nem soldado o Chivete. O Chivete nem amarelo era. Era marrom. Aonde? Como assim? Era marrom? Claro. Caraca, mano. O bananinha era marrom. Marrom não, o bege. Desculpa, gente. Caraca, galera. E agora descobri agora. Descobrimos agora, velho. Olha só. O Chivete amarelo era marrom. Aí. Saímo. Onde que eu fui? Galera, a gente tirou o teto agora. E como vocês estão vendo, tem uma barra aqui. Essa barra é pra dar sustentação pro Chivete. A gente vai ter que cortar. E eu também vou tirar aqui a forração do teto. Deixa pra mim. O forro, né? Ah. Não, eu trabalhava com estofado. Tô falando sério. Agora é sério. Boto. Agora é sério. Sério. Eu vou deixar aí de carona, no máximo. Agora botar... Não, não, não. Eu nunca andei com carro conversível. Foi botar o aerofólio, arranhou tudo. Cortou errado. Eu nunca andei com carro conversível. Eu quero balançar o cabelo hoje nele aí em cima. Comigo é assim. Demorou. Vamos fazer o serviço aqui de terminar pra te dar o rolê na praia, hein? Ah, moleque. Chivete na praia. E o almoço? O almoço é pra te ir embora, hein? Ei. Tu vai deixar o Boto ficar de pé aqui? Vai. Ah, então pode cortar aqui, né? Porque aqui ele não passa. Não passa. O que ele não passa é você. Os caras tiram muito sal do Boto, mas o Boto é flexível. Vai que é. Ele fez várias coisas que eu aposto que tu não faria. Ele não dá... Ah, tu nem pescoço tem, panda. Duvido que tu entra atrás ali no aerofólio. Vai, vamos lá. Ai, ai, ai. Não vai passar a teta. Olha, eu não fiz tudo isso aí, ó. Meu Deus do céu. Ah, afrouxou todos os parafugos, galera. Olha, ó. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Mas que eu passei, eu passei. Agora sai. Ah, porra, mano. Olha lá, olha lá. Olha lá. Cuidado. Mas cuidado, cabelo. Mandou bem, mandou bem. Cortar o teto, fazer o acabamento top, tá ligado? Depois a gente vai fazer um negocinho ali. Aí, aí. Mano, já trabalhei em estofaria. Meu pai. Galera, já fizemos o corte aqui. Agora a gente tá fazendo a ca... Ô, Angola! Tô cortando aqui o bagulho. O que que o rapique... Ah, tá, acho que o teto agora é frágil, cara. Mano, já fizemos aqui o acabamentozinho. O negócio tá ficando de primeira. Isso aqui, ó, galera. Quem quiser contratar a gente pra fazer um teto solar no carro de vocês... Mano, é só chamar lá no meu Instagram. A gente faz o serviço aí, cobra baratinho. O problema é se chover, tá ligado? Se chover, daí ferrou, daí. Tipo, se chover, já era. Mano, olha o acabamento do negócio. Que coisa filé, mano. Sério. Isso aqui é... Velho, é serviço de primeira. Finalizamos o trampo aqui, pessoal. Mostrar pra vocês como é que ficou por dentro do carro. Mano. O negócio é que... Ai, tá quente o banco, mano. Tá vendo o sol aqui. Mano, se liga que top, galera. Agora, pá, solzinho na cara. Mano, delícia, delícia. Ficou muito da hora. E à noite vai dar pra ver as estrelas. Tipo, mano, ficou demais. Sem falar na ventilação, que agora eu não passo mais calor aqui dentro do Chevette. Chevetinho que não tem ar, não tem ventilado, não tem nada, né, mano. Tipo, o Chevetinho é Chevette. A gente já tinha tirado aqui, ó, a janela traseira. Aqui, nem sei se funciona também. Mas agora com o teto solar, mano, o bagulho ficou top. E agora é o seguinte, né, rapaziada. A gente vai dar um rolezinho na praia. Só que... Como vocês estão vendo, a galera aí tá mexendo no motor. Porque o Chevetinho não tá 100%, né. Tava vazando gasolina, tá ligado? Então a gente vai ter que dar uma ajeitada. Porque vazar gasolina não é uma coisa muito boa, né. Motor quente e tal. O perigo de pegar fogo é muito grande. Então a gente vai tentar resolver isso aí. E se der certo, a gente vai dar um rolezinho na praia. O mais legal que tem é essa sujeira aqui no vidro, mano. Isso aqui é óleo. Tipo, vazou óleo do motor e cagou todo o para-brisa aqui. Bora lá pro rolê, galera. Tem que cuidar que o câmbio não vai. Só como assim. Caraca. Acho que a gente não vai conseguir chegar na praia, não. E aí, gostaram do teto solar? Não. Já perceberam que devagar ele não funciona? Devagar não funciona, ó. Tem que ser rápido. Ó, aí ele vai. Não tem simbaleira. Acho que ele não vai conseguir chegar na praia. Tá bom. Ó, mano. Saque aqui. Vem se é bom, vem se é bom. Aí vai, ó. Aí vai. Tem que acelerar o... Ele não vai, mano. Ele não conseguiu nem sair aqui. Vamos ver que ele vai pegar na praia. Ah, moleque! É, ó. Vou dar uma apodão. Vem se é bom. Vou dar uma apodão. Não tem que ter que ir. Ai, cara. Olha lá. Tá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uh, ih, ih, ih. Ó, ó, funcionou. Agora estamos no lado Tu viu? É que dá umas pancadinhas Ai meu Deus, não consegui virar O que que deu? Vai falar que é meu lado, não faz Quebrou alguma coisa, quebrou alguma coisa Meu Deus do céu, vai falar que é meu lado A roda caiu 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 Ela parou certinho Ela parou certinho Galera, não é mentira Vocês viram que não teve corte Aí galera, onde ficou o pneu? Mano, tava até faltando aqui um pneuzinho Ele foi lá e ficou exatamente Na fileirinha aqui Mano, é mágica Parece mágica Mas é verdade, cara Ele voltou ao seu habitat natural O pneu retornou à sua família, mano Agora ele tá com seus amiguinhos Sua mãe, seu pai Meu Deus do céu, Bruno Como é que foi acontecer isso, cara? É por causa da lombada Não é o meu peso mesmo Senão eu vou emagrecer Não, então, cara Que aí a gente pulou a lombada ali Não tinha freio, né? Não sou tão grande É a camiseta que deixa um pouco Mas aí acho que tava com bastante peso E aí não aguentou Meu Deus Chevette, né, mano? Pô, não vai aquele compact também esse, né? Não, não, não Isso fica de boa Isso fica por minha conta aqui Vamos levar a roda de volta aqui Porque a roda tá inteira ainda Ela não estragou nada, mano Só quebrou lá Mano, o que que aconteceu aqui, será? Quebrou? O que que aconteceu? Só desenroscou Ah, soltou os parafusos Ele não tava em V Ele tava lado a lado Ah, legal Mas quebrou, né? Quebrou um aqui, né? É, aqui quebrou Não, acho que já tava quebrado, acho Já tava quebrado Só soltou o parafuso Mano, acredito, velho Galera, já botamos aqui a roda de volta Só tinha soltado mesmo os parafusos Provavelmente tava frouxo Eu acabei não olhando E aí na lombada ali A hora que a gente pulou ela Acabou soltando o parafuso e caiu a roda Também tava com um pouquinho de excesso de peso, né? Então isso também prejudicou Como vocês viram no rolê O motor ainda não tá bom A gente vai ter que fazer mais alguns ajustes Antes tava saindo gasolina demais Agora tá saindo gasolina de menos A verdade é que vou ter que trocar esse carburador Essa pecinha aqui, mano, ela tá dando muito problema Ela tá toda podre Então eu vou comprar um carburador novo Pra gente poder andar e gravar à vontade Por exemplo, eu comprei esse carro pra fazer drift Ele nem consegue fazer drift, mano Ele fica falhando Tá muito zoado Então eu vou comprar um carburador novo Um carburador bem melhor Que aí a gente não vai mais se incomodar E aí, Bouto, curtiu o conversível? Show de bola Não é conversível, é teto solar Só não gostei ali que... Ahn Eu tenho a cabeça da hora que tu rampou lá Chegou amassar lá, ó Aonde? Olha ali, amassou? Tô falando sério? Olha aqui, ó Mais um batinho pra voltar Mano, amassou mesmo, hein? Amassou, gostou mesmo? Gostei? A gente não conseguiu ir na praia Mas aí fica pra um outro vídeo Porque o carro tá bem zoado Eu não vou mais Como assim? Não vou mais Por quê? Tá louco? Todo dia quebra alguma coisa Essa birosca aí Mas tava só frouxo o parafuso, mano Tá o carro todo frouxo Não tá, velho Não, não tá Não mexe aqui no aerofólico também Tá todo frouxo Não, mas vamos dar role a gente na praia, mano Pô, cabelos ao vento Então vamos Imagina que tá da hora Botar uma prancha de surf aqui E a gente chegar na praia Com o chevetinho conversível Ahn Já botou até a bonita pra trás, mano Não, vamos pra praia então A gente não conseguiu ir pra praia O carro tá ruim Mas a gente já fez o serviço A gente já cortou o teto Fez o acabamento Vocês viram que ficou top demais E agora o carro tá conversível, mano Qual é conversível? É teto solar Depois eu ainda quero fazer ele conversível Mas vai demorar um pouquinho ainda Então, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo de hoje, galera Não esquece de deixar aquele like E se vocês não são inscritos no canal Se inscreve aqui Ativa as notificações Pra ficar ligado de tudo Então é isso Eu sou Bruno Bar Agora cheveteiro Fui! Tchau! 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 Tchau!